Gente, comprei esses quatro produtinhos aqui da Maybelline por 21 euros, mas na verdade eu só paguei esses dois, esses dois vieram de graça, porque tem uma promoção na Pluricosmética que tu compra quatro produtos e só paga dois, então vale muito a pena. Então eu comprei esse pozinho, Lasting Fix da Maybelline, que eu vou experimentar. Essa base eu já usava no Brasil, eu achava maravilhosa, só que nunca tinha a minha cor e agora nessa promoção ainda bem que tinha. Esse corretivo é da mesma linha, eu vou experimentar, e esse primer também é da mesma linha, eu vou experimentar. Não tenho nem ideia de como é que ele é, mas é muito bom essa produção, muito baratinho os produtos. Lembrando que muita coisa eu mostro lá no Instagram, então tem coisinhas, comprinhas e produtos, coisas que eu mostro lá no Instagram. Eu às vezes vou nas lojas, mas eu faço vídeo pra vocês, mas também tiro fotos de outros produtos pra mostrar no Instagram. Então me segue lá no Instagram. Gente, compramos também na Roma, é, foi na Roma, esse escorredor de louça que foi R$13,99 e também o Gabi quis comprar esses copinhos, diz que é de cerveja, né, mas pode ser de qualquer coisa que tu quiser. Tava uns R$4,99 por R$1,99. Eles são bem grossinhos, achei bem interessante. Então agora o Gabi vai montar pra nós o coiso. Eu achei que era aqui, ó, o menor, entendeu? Eu achei que ficava perfeitinho. Não tem coisa que faltar, né? Tá faltando os pezes, que legal! Bom, então vamos ter que trocar isso. E aí quando a gente tiver ele direitinho, a gente mostra pra vocês. Vamos guardar esses copos? Vamos guardar sim. Vamos guardar na caixa. Vamos guardar. Oi, gente! Hoje é domingo e eu acho que final de semana eu vou começar a gravar para vocês um resumo das coisinhas que eu comprei ou coisinhas que eu... sei lá, dicas e coisas que eu quero dar para vocês. Porque eu tenho feito mais vídeos de lojas, eu sei que vocês gostam, mas ao mesmo tempo eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês e eu também sei que vocês gostam das dicas que eu dou de comprinhas, gostam de ver o que eu comprei, as coisinhas da casa e comida e etc. Então, final de semana eu vou dar um resumão, ou melhor, final de semana eu faço um resumão para vocês e o vlog vai junto ao longo da semana com os outros vídeos. E se também eu quero conversar alguma outra coisa com vocês, eu já converso nesse vlog. Além, é claro, de vídeos temáticos específicos, né, de coisas que vocês querem saber daqui de Portugal. Eu quero fazer um vídeo sobre o carro que a gente comprou, quero fazer um vídeo sobre a imigração, como é que foi, antes que eu me esqueça, como é que foi, porque já faz, né, sei lá, quase dois anos que a gente está aqui. O que mais? E é isso! Então eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz. Uma coisinha que eu quero mostrar para vocês é que eu comprei esse protetor solar da Cien, naquele vídeo que eu fiz, e até agora ele está meio olhãozinho, olhãozinho para a minha pele, sabe? Eu não usei ele ainda com maquiagem e eu vou ver se ele é bom e eu vou falando para vocês. Também, se eu não falei de algum produto aqui nos vídeos, provavelmente eu falo dele no Instagram. Então corre lá para me seguir no Instagram, é o mesmo nome que eu tenho em todos os lugares, Cristiane Fabris. Então eu tenho uma abinha ali onde eu ponho os preços daqui, coisas, enfim. Vocês vão lá no Instagram que tem um monte de coisinha legal para vocês verem também. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é esse negócio aqui que eu ponho. Eu estava colocando ele lá em cima, do lado do love, só que ele está caindo. Eu não sei como ele é automático e ele espirra. Acho que ele vai fazendo um movimento que vai empurrando ele. Além disso, eu comprei esse aqui, só que ele está indo muito rápido e eu não sei porquê. E eu nunca sei, vocês podem me ajudar nisso, eu nunca sei se eu ponho aqui é quando ele vai liberar menos cheiros Ou se eu ponho aqui, quando ele vai liberar menos cheiros. Pelo que eu entendi, esse aqui é o mais cheiros e esse aqui é o menos cheiros. Então eu deixo aqui para economizar, porque está indo muito rápido e eu não estou entendendo porquê. Porque o outro que eu comprei lá no outro quarto, ele foi bem mais devagar, sabe? Sei lá, durou duas semanas isso aqui. Nossa, tudo bem. Deixa eu ver se tem coisinhas aqui para eu mostrar para vocês no banheiro. Olha, ali também é a mesma coisa, às vezes eu tenho medo que aquilo nem cai. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Cheio de cabelo, coisa que eu estava pendendo meus cabelos. Isso aqui eu já mostrei para vocês, eu comprei essa lixiva aqui com um cheirinho. Nada demais. Vamos ver isso aqui. Ah, isso aqui é o absorvente que eu uso, pode ser que ajude alguém. Aqui, os absorventes são muito grandes, não tem aquele sempre livre e adapte com abas, sabe? Que eu usava no Brasil, pelo menos. Eu sempre compro esse aqui que é o menor, olha, está dizendo assim quais os tamanhos. Olha isso, sério. E esse aqui já é uma fralda, já é enorme para mim. E é normal com abas. E aqui diz se é um fluxo alto, se é mais baixo e tal. Enfim. E isso aqui são toalhinhas de limpeza. Toalhinhas multiuso, com cheirinho de limão. E essa daqui é do Mercador, se não me engano. Que eu uso para limpar o vaso, né? Essas coisas. Ali temos as nossas coisinhas. Os cactinhos eu mostrei para vocês que eu comprei, né? Daí eu botei eles ali. Uma coisa legal que eu comprei é esse, o New York. Lembra que lá na Conforama ele estava 29 euros, eu fiz o vídeo para vocês. E ontem a gente foi na Conforama, estava numa promoção com vários descontos de várias coisas. Estava 9,99. Então, era o meu sonho ter esse negócio e aí eu aproveito. Lá na Conforama também tem muitos descontos de roupeiros e coisas. Então, vai lá no meu vídeo da Conforama e dá uma olhadinha que você vai conseguir ver que roupeiros que tem. Que tipo de coisa que tem. Só que, inclusive, a gente ia comprar um roupeiro para nós. Dois até, que estava uma promoção muito boa. E como eu e a Gab somos dois e a gente tem muita coisa, a gente ia comprar dois e não tinha mais. Estava muito bom o preço. Estava tipo um roupeiro grande, assim, bonito, de portas de correr. Estava 122 euros. Ele era 300 e pouco, sei lá. Só que não tinha. Então, a gente não conseguiu comprar. E aí eu fiquei bem chateada até. Acabei não filmando e nem tirando foto para vocês. Porque, normalmente, se eu não filmo, pelo menos eu tiro umas fotos dos produtos e põem lá no Instagram. Dessa vez, eu estava tão empolgada, assim, em comprar logo e ver. E quando vi, não tinha. E aí eu fiquei chateada, sabe? Uma coisa bem legal também, que é adquirir. Foi essa maquininha de café. Que vocês viram lá no vlog que eu fiz. Olha ali, eu ponho a cápsula ali dentro. A água fica ali. Ela é um amor, né? Foi 29 euros, se não me engano. Era 60 e pouco. Sei lá, eu estava com 50% de desconto. Também eu usei esse porta-coisas aqui, ó. É tipo um negocinho que eu comprei na loja de bazar que tem aqui. Ele é rose gold e tal para botar as cápsulas. Não é ainda a minha coisa favorita, mas... Enfim, até eu encontrar uma que eu goste. Além disso, a gente botou nesse móvelzinho, né? Que era da minha amiga, da casa dela e tal. Que eu ia ajudar ela a vender. Só que isso aqui não está vendendo. Então, a gente deixou ele aqui no cantinho por enquanto. Porque, não reparem na bagunça, a gente comprou esse escorredor de louça. E a gente ia botar a máquina de café aqui, o escorredor ia ficar aqui. E aí, ficou estranho, não sei o que, e não foi legal. 13 euros esse escorredor de louça. Lá no meu Instagram, vocês viram que eu postei um escorredor de louças rosa. É bem parecido com esse, só que ele é rosa. E eu fiquei muito chateada porque eu tinha comprado antes esse. E eu pensei, putz, o que eu faço agora? Vamos fazer o quê? Eu vou ficar com cinza mesmo, né? E era isso. Nem sei se o Gabi ia gostar muito. Mas, de repente, ia combinar com a minha cafeteira. Mas, tudo bem. Outra coisa que a gente comprou foi isso aqui. Que é bem bonitinho pra botar detergente. Que foi 8 euros. Era lá da Leroy Merlin. Que eu acho que vocês viram em algum vídeo que eu fiz. Também é assim que está o nosso armário. O Gabi comprou isso aqui também, só que eu não sei o preço. Pra gente conseguir, assim, organizar o melhor o armário. Só que ele disse que se põe coisa muito pesada, esse negócio vira. Então, não faz muito sentido. Deixa eu ver ali, estão os potinhos. Deixa eu ver coisas mais legais que eu comprei. Tá, aqui tem comidas. Essas coisas aqui que o Gabi compra, né? E que eu acabo comendo também. Isso aqui, uma amiga do Gabi do serviço tinha dito que era muito parecido com o Nescau. Né? Porque aqui não tem Nescau nem Todd. E aí ele resolveu comprar. Ele não achou parecido com o Nescau, mas é bom, sabe? Só que o Gabi é meio chatão. Então, pode ser que pra ele não seja parecido. Mas pra outras pessoas, seja. Vamos ver o que eu comprei. Ah, bom. A gente comprou essa vodka aqui preta. É exatamente isso. Vodka preta que chama. É de frutas do bosque, pelo que eu entendi. Ela é bem boa essa vodka. E aí a gente mistura com energético, com suco. Veio um kit com esse suco aqui, de limão, tá? Só que eu não gostei dessa combinação. Porque esse suco não tem... É um suco mesmo, não tem gás. Então eu não gostei muito dessa combinação. Gosto quando tem mais gás, sabe? Mas isso é uma questão de gosto. E foi 10 euros essas duas coisas. Temos ali um Monster, que é 1,50 mais ou menos aqui. Essa coisinha grande, né? Temos ali uma lasanha congelada, que vocês também devem ter visto no vídeo de congelados. Que eu decidi comprar pra provar. E tenho bebida base de coco aqui, arroz. Porque normalmente eu tomo o leite de coco, só que não tinha. Então eu comprei esse aqui pra provar. E me parece bem igual, bem normal que eu tomo. Deixa eu ver. Aqui não tem mais nada. Só a minha vista maravilhosa. Que não dá dano pra ver o mar, mas porque fica acerração às vezes, sabe? Fica uma neblina e não dá pra ver. Uma outra coisa legal que eu comprei foi essa máscara da Adidas, ó. Elas vieram 3, num pacote de 3, né? Por 15... Não, por 15 euros. É, 14 com alguma coisa. Então o Gabi ficou com umas pra ele e eu fiquei com uma pra mim. Olha, elas ficam assim. Deixa eu ver. Se eu consigo mostrar pra vocês. Elas ficam mais bonitas do que as outras que eu tô acostumada. E também eu consigo respirar melhor aqui. Porque as outras eu não tava conseguindo respirar e pra fazer os vídeos pra vocês tava bem complicado. Então essas daqui talvez me ajudem mais pra fazer os videozinhos pra vocês também. Gente, eu tô procurando um shortinho pra mim. E eu achei esses aqui. Dizem que é masculino, mas whatever, né? Quanto faz... Olha esse aqui é bonitinho. Quanto... Aqui tem aquele problema das etiquetas sumirem. 19, ó. De 24 por 19. Vamos ver se tem outros. Não tem esse aqui da Fila também, que é bonitinho. Vamos ver que mais opções eu tenho. Esse aqui tá de 24 por 14. Aquele ali rosinha, ó. De 14 por 9. Deixa eu ver se aqui é 11. Mas é de um tecido mais apertado. Eu queria de um tecido mais leve. 11. Então vão os preços. Não tem da Nike, será? Uma saia. Eu queria tipo esse. Quanto que tá? 24. Esse aqui é bonitinho também, mas é mais apertado. Esse aqui também. Ó, tem aqueles ali 14, 19. Tem esse aqui 19. Esse aqui tá 11. Alguns momentos depois... Gente, compramos tudo isso por 37,69. A gente teve desconto de 21,40. Então, 30, 40, 50. Ia pra 50 e muitos aí. Quase 60. A gente teve 21,40 de desconto. A gente sempre aproveita os descontos. Eu grave tipo, sei lá, se... Sei lá, vamos supor aqui. Ah, isso aqui é 8 euros. A gente espera tá 4 euros pra comprar. Claro, tem coisas como o sumo, por exemplo, que é 99 centimos. E raramente tem desconto, sabe? Então, essas coisas aqui também ficam com desconto de 50%. Então, é 4, 5 euros e fica 2,50. Os shampoos, quando tudo é a mesma coisa. Então, a gente sempre aproveita os descontos. Eu vou mostrar pra vocês quanto que foi. Então, o milho é 54 centimos. Os sumos é 99 cada um. Os energéticos é 1,50 cada um. Ali os sabonetes. Não, é 49 centimos cada um. As toalhinhas de bebê, 94 centimos cada um. O amaciante, 13,99. Teve desconto de 4 euros. Então, ele é 7,99 normalmente. Detergente, vamos ver quanto. 1,5 litro, 99 centimos. Olha só. Super bom o preço de maçã. Os aurics aqui pra botar nos refis. 2,99. Teve desconto de 6 euros. De 3 euros, na verdade. Era 5,99 o preço deles. Taco de lixo, 1,64. Esfregão. Essas coisinhas aqui, ó. E 1 e pouco. 1,8. Olha só. 8 unidades. 1,8. A carne. 400 gramas, 13,99. Essa aqui a gente costuma comprar. Preparado de carne de bovino sem glúten, tá? Shampoo, 5,49 cada um. E teve desconto de 5,50. Tipo, é muito caro esse shampoo. E a gente comprou pela metade do preço. Porque é 700 ml, né? O pacote grande. Gente, eu comprei esse biquíni aqui. Acho que eu não falei pra vocês. Ele foi 35 na JD. Eu tinha posto foto dele lá no Instagram. Então, cita o nome do Instagram. Vai lá. Que eu tô postando muitas coisas lá. Se eu não consigo filmar numa loja, por exemplo, por algum motivo. Sei lá. O vendedor fala que não pode. Ou, sei lá. Eu posto lá a fotinha do Instagram. Também comprei esse shortinho lá na JD. Que é o filme... JD não. Na Sportzone. Essa parte eu filmei pra vocês. Mas eu não lembro se eu filmei esse aqui especificamente. Era da área masculina, tá? Que diz ali. Mas tanto faz, né? Todo mundo pode usar o que quiser. E como quiser, de jeito que quiser. Então, olha. Ele tava R$11,90. E por... Tava de R$19,90 por R$11,90. Show de bola. E é isso. E é isso, pessoal. Provavelmente aí tem outras cenas de outras coisas que eu fiz antes. Né? Enfim. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos de loja. Que eu tô me esforçando muito pra fazer. Vocês sabem já. Que eu já contei no outro vlog. Que eu voltei a trabalhar. Então, eu tô trabalhando das 9 às 18. Aí eu saio do trabalho. Vou no shopping ainda gravar pra vocês. Ou nas lojas ou nos supermercados. Ontem também foi sábado. E eu fui no supermercado gravar pra vocês. Enfim. E também tenho que editar. Então, eu tenho conseguido editar pelo menos um pouquinho todos os dias. Pra conseguir manter. E final de semana eu edito aí 5, 6, 7, 8 vídeos pra vocês. Eu tô tentando deixar uma margem, uma frente, né? De vídeos. Pra poder não faltar com vocês. E é isso. Então, até a próxima. Tchau!